A primeira operação aconteceu na última sexta-feira, às sete horas da noite. Um escorte prata foi parado na altura do Belvedere, na BR-040, a pista de subida da Serra, pela equipe do GAT. O carro, ocupado por um casal, foi revistado e na mala do veículo, atrás do cilindro de gás, foram encontrados três quilos de maconha. Além da prisão do casal, um terceiro homem foi detido, apontado como comprador da carga de entorpecentes. E no domingo, três jovens foram presos também na BR-040, com cápsulas e papelotes de cocaína. No ônibus da única de ação Caxias-Petrópolis, a guarnição revistar, logrou êxito aí, prender esses três elementos, a quantidade de droga que foi apresentada. A operação foi feita por determinação do comando da Polícia Militar em Petrópolis, em decorrência da retomada pelo Estado da Rocinha, no Rio de Janeiro. Teve a determinação do seu comandante, Coronel Vinícius, de que nós fôssemos até o Belvedere, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, e fizéssemos a operação com o objetivo, como consta em todo o Estado do Rio de Janeiro, coibir a ação de traficantes oriundos da favela da Rocinha, que viessem com destino a BR, a juiz de fora, até outros locais. Os três jovens eram de Petrópolis, dos bairros Caxambu, Correias e Posse. Eles foram autuados por tráfico de drogas.